Você me faz bem Nosso amor é mais que tudo Para Fiz essa canção Pra dizer que eu sou muito feliz Solução do meu dilema A garota de Ipanema É motivo para um samba Em slow motion You're the top E tá no esquema Todo mundo vai fazer de tudo Pra você não parar de desfilar por aí